Música Eu sou tua dona Você minha pequena, pequenininha Eu sou tua dona Você me deixa pra colar, me deixa lá Não tenha medo de mim Me força tudo que pudeste Não tenha medo de mim Aceite do jeito que eu sou Uma grela Sei lá, sei lá Tu és a minha dona Aquela dona que me torna quando saio para a rua Eu me sinto orgulhoso Quando eu pego o teu corpinho Eu sou tua dona Você minha pequena, pequenininha Eu sou tua dona Você me cria a pé e me deixa flaca Eu sou tua dona Você minha pequena, pequenininha Eu sou tua dona Você me cria a pé e me deixa flaca Quando minha cara eu fico animada O meu corpo torto Animada O meu corpo torto 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 Eu sou tua cara eu fico animada Eu sou tua dona Eu sou tua dona Você me cria a pé e me deixa flaca Eu sou tua dona Eu sou tua dona Eu sou tua dona Você me cria a pé e me cria a pé e me deixa flaca Eu sou tua dona Você me cria a pé e me deixa flaca Eu sou tua dona Você minha pequena, pequenininha Eu sou tua dona Você me cria a pé e me deixa flaca Você me cria a pé e me deixa flaca Eu sou tua dona Eu sou tua dona Você me descontrola, me deixa flaca Você me cria a pé e me deixa flaca Você me cria a pé e me deixa flaca Você me cria a pé e me deixa flaca Você me cria a pé e me deixa flaca Você me cria a pé e me deixa flaca Você me cria a pé e me deixa flaca Você me cria a pé e me deixa flaca Você me cria a pé e me deixa flaca Você me cria a pé e me deixa flaca